Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando riveou Mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caí em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caí em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado